Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida no nome de Jesus. Nós precisamos avaliar como estamos agindo, como temos procedido na nossa caminhada. Quantas vezes o retorno das nossas atitudes é um retorno negativo. Quantas vezes o que temos recebido de volta tem sido desagradável aos nossos olhos. Mas por que será? Será que eu tenho procedido errado? Será que eu não tenho falado coisas erradas, agido de uma forma incorreta? Nós precisamos orar e pedir sabedoria para Deus. Ensinamento da parte de Deus para que Ele nos ajude. Olha comigo o que está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 11. A Bíblia diz assim, O que nós podemos entender com essa palavra? Que quando nós agimos de forma tola, impensada, boba, nós damos vazão à nossa ira. Ou seja, nós damos liberdade à nossa ira. Nos zangamos, nos aborrecemos por alguma coisa e saímos falando, atropelando as pessoas, xingando, dando liberdade àquela ira que está dentro do nosso coração. Só que a palavra de Deus diz que o sábio, ele sabe dominar-se. Ele sabe se controlar. Não que você não vá se irar em algum momento, em alguma situação. Vamos nos aborrecer, vamos ficar irados, sim. Mas nós temos que aprender a dominar a nossa ira. Talvez você, mulher que me escuta agora, está perdendo o seu marido, está perdendo a sua família, porque você não tem sabido dominar a sua ira. Não sabe dominar as suas palavras, o seu coração. Eu quero orar com você agora, para que essa situação mude, em nome de Jesus. Pai, eu uno meu coração ao coração dessa pessoa. A minha oração, a oração dessa pessoa. E no nome de Jesus. Se essa pessoa tem agido, Pai, de forma tola, imprudente, impensada, em nome de Jesus. Nós venhamos te pedir agora, que o Senhor ajude. Que o Senhor fortaleça por essa palavra, que essa pessoa recebeu, nesse momento, Pai. E que ela possa mudar a sua forma de proceder. Ensine-a. Ajude-a a ser sábia. E aprender a dominar as suas emoções, os seus sentimentos. Em nome de Jesus. Aprenda a dominar os seus sentimentos, no nome do Senhor Jesus. Aprenda a dominar os seus sentimentos, no nome do Senhor Jesus.